Mas é claro que ele quis. É claro que ele tentou me matar. É claro. E é o seguinte, eu não quero mais tocar nesse assunto na minha vida. Se alguém tá contra mim, tem que saber bem claro que esse cara tentou me matar junto com o Miro. Tá entendendo? Foi por isso que eu perdi meu filho. Foi por isso que eu perdi a minha vontade de estar viva. E eu não quero mais lembrar de nada do meu passado. Eu só quero esquecer. Eu tô te entendendo, Cê. Cê tem suas razões, mas ele... Ô, meu Deus, o Cristiano é tão boa pessoa. Ele tá tão arrependido, tá tão apaixonado, tá tão disposto a começar tudo de novo. Você tinha que levar isso em consideração. Quantas vezes eu perdoei ele porque ele veio se arrastando pra mim, pedindo pra voltar, pedindo pra repetir, pra começar tudo de novo, porque tava arrependido e eu acreditava nele. Eu só me sentia segura quando eu tava com ele. Bom dia, Cris. Oi, Cê. E aí, já viu o jornal? É, só... Deu uma olhada, só é um milagre, né? O fato do Caio não ter se aproveitado a oportunidade e me jogado no fogo. Aliás, ele tá aqui no estaleiro. Ele veio inspecionar as obras de navio com o técnico. O que é que tão achando? Eles tão apostando que nós não vamos entregar o navio no prazo. Ah, bom, isso é o que eles querem. Mas a gente vai entregar. Vamos ou não vamos? Claro que vamos. Olha, eu mandei dobrar o horário de trabalho, o rodízio de empregado e tudo mais. Paga mais, a lei da hora é esta. Faz qualquer negócio, não explora ninguém. Só paga mais. Pronto, você vai ver. Vamos entregar esse navio. E o mestre Espeto, tá dando conta do recado? Pô, é um bom Espetor de Serviço. Homem é duro na queda. Isso daí, isso que interessa. Olha aí. Vai ficar um belo navio, é ou não é? Cristiano, o Caio tá vindo aí. Ok, obrigado. Bom dia. Bom dia, Caio. Tudo bem? Marcelo, e Cíntia, como vai? Ah, naquilo mesmo, né? Ela tá sentindo muito a falta do Tico. Sente, sente, por favor. Mas nenhuma notícia dele ainda? Nada, nada. Sei lá, parece que sumiram do mundo. Onde você tá de saúde, hein? Eu não vou morrer tão cedo, se é isso que quer saber. Meu Deus do céu, tô perguntando pra perguntar, rapaz. O que é que há? É, eu sei que você consegue esconder muito bem os seus verdadeiros sentimentos. Olha, você errou nessa. Eu não quero ver você morto pela simples razão de que você não me atrapalha. Ainda não. Você tá afim de quê? Você veio até aqui pra procurar discussão? É isso? Olha, eu andei inspecionando as obras do novo cargueiro e quero saber se ele vai ficar pronto no prazo combinado. Eu tenho que assinar um contrato de frete, tô contando com ele. Tá bom, fique tranquilo. Esse navio vai ser entregue pra você sem nenhum dia de atraso. Tá bom assim? Isso é bom. E não esqueça também que em cada dia de atraso a multa é bem razoável. Não se preocupe, Caio. Então é isso. Tchau, Marcelo. Tchau. Escuta, Caio. Tô aproveitando pra agradecer a você também o fato de você não ter publicado nada no seu jornal com relação ao meu caso com a Simone. É, eu não quis que publicassem nada. Mas é bom você ficar sabendo que eu só fiz isso por causa da Simone. Ela é a única vítima nessa sujeira toda. Nossa, caralho. É isso aí. Daqui a dez dias, tamo com o navio em cima pra entregar a tua carne. Claro. Figorífico. Tem dois Polar Land. É isso aí. Tudo em cima. Até mais, meu compadre. Acabei de fechar o negócio com a carne. Tudo em cima. Ótimo. É, mas a gente vai ter que rebolar um pouco, chefe. Temos que arrumar uma tripulação mais esperta. Isso se arruma. É. O Caio está verificando o novo cargueiro que o Cristiano está construindo. Parece que vão entregar dentro do prazo, porque as obras estão indo muito bem. Se a gente desse um jeito, era capaz dele não entregar, né? Do que você está falando? Interessa o Cristiano entregar esse navio? É claro que interessa. É que eu pensei que a gente podia dar um trato e aí ele ia ter um bruto de um prejuízo, né? Lógico, vai ter um prejuízo, sim. Mas o que é que você está insinuando, hein, Miro? Que a gente podia forçar a barra um pouco. E aí o Cristiano ia entrar pelo cano. Eu acho que o Cristiano entrando pelo cano é do nosso interesse comum, né?